Olá gente, meu nome é Daniel Machado e hoje eu queria falar pra vocês sobre um livro incrível chamado Deep Work, do Carl Newport. É um livro que eu acho que não tem tradução para português ainda, quando tiver provavelmente vai ser trabalho focado ou trabalho profundo. Mas é um livro muito legal, o subtítulo dele é Regras para Ter Foco e Sucesso no Mundo Distraído. É um livro de 2016, tem 304 páginas e eu queria falar sobre os conceitos mais importantes desse livro que é incrível e que tem bastante coisa pra gente aprender em relação à produtividade e tornar seu dia muito mais produtivo e produzindo mais você consegue ter muito mais resultado, certo? Então vamos lá. Então o trabalho focado, ele é a chave pra você se tornar excelente em qualquer coisa que você faça. E ele começa o livro falando sobre a hipótese do trabalho focado, né? A capacidade de realizar um trabalho com foco total, ela tá se tornando hoje em dia cada vez mais rara. Ao mesmo tempo, essa habilidade também tá se tornando cada vez mais valiosa na nossa economia. Quanto menos pessoas conseguem fazer isso, as pessoas que conseguem fazer um trabalho focado vão tender a ter muito melhor resultado, ganhar muito mais, ter melhores empregos, enfim, tudo isso. Como consequência, né? As poucas pessoas que desenvolvem a capacidade de trabalhar focadamente e fazem dela o ponto central da vida profissional delas, elas vão prosperar muito mais. Esse livro, ele é dividido em duas partes, basicamente. Na primeira parte, ele se concentra em provar pra gente, né? A hipótese do trabalho focado, mostrar como ela é verdadeira. E na segunda parte do livro, que é mais ou menos da metade pra frente, ele ensina a treinar o nosso cérebro pra trabalhar com foco total. E ensina também a fazer disso o hábito central da nossa vida profissional. Atualmente, a maioria das pessoas está dedicando uma quantidade excessiva de tempo, né? A realização apenas de trabalhos superficiais. Isso basicamente em decorrência dos tempos modernos, que estimulam o hábito da gente se distrair incessantemente. Isso torna praticamente impossível realizar trabalhos importantes, que tenham significado de verdade, né? Em qualquer aspecto das nossas vidas, né? E não tô falando só de trabalho, mas até em qualquer tipo de atividade. Até numa atividade física, por exemplo, né? Então vamos ver, primeiro, as grandes ideias do livro. A primeira grande ideia é a distinção entre trabalho superficial e trabalho focado. A segunda grande ideia que a gente vai ver nesse livro é que o trabalho focado funciona como uma espécie de uma malhação pros seus neurônios. A terceira grande ideia vai ser o conceito de atenção residual e como você pode acabar com ela, certo? A quarta ideia, a gente vai ver as quatro regras do trabalho focado. Na quinta grande ideia do livro, a gente vai ver mais sobre rotinas, rotinas e rituais. Como é que você tá lidando com as suas próprias rotinas, né? Na sexta grande ideia, a gente vai ver o seu hábito número um, né? O que é que é extremamente importante pra você e como isso vai fazer toda a diferença no seu trabalho focado. Na sétima grande ideia, a gente vai ver o conceito de finalização terminada, né? Trabalhe duro, descanse profundamente. Na oitava grande ideia, a gente vai ver que a vida focada é uma vida que vale muito mais a pena ser vivida. Então vamos lá, primeira grande ideia, trabalho superficial versus trabalho focado. Então o que é o trabalho superficial? Trabalho superficial, ele tem a ver com tarefas pouco exigentes do ponto de vista intelectual que são executadas enquanto a gente tá com nossa mente distraída. Essas atividades do trabalho superficial, geralmente elas não criam muito valor, elas tendem a não ser originais e elas são muito fáceis de serem copiadas, né? Então veja só que coisa, como é um trabalho que tem uma relevância muito menor. Então numa era de redes sociais, as pessoas estão substituindo cada vez mais o trabalho focado, que seria o trabalho ideal, pelo trabalho superficial. As pessoas acabam passando horas e horas na frente dos monitores, ou então conferindo redes sociais nos telefones, enviando e recebendo mensagens sem nenhum tipo de relevância, né? Vendo WhatsApp, vendo e-mail, compartilhando um monte de informação boba, post bobo do Facebook. Enfim, as pessoas acabam se tornando verdadeiros roteadores humanos. Recebem uma informação, passam uma informação pra diante e na verdade isso acaba criando muita distração, né? Esse hábito tá cada vez mais arraigado nas pessoas. Esse hábito de fazer distrações, de fazer intervalos o tempo todo no trabalho e tá se distraindo. E isso, isso tem um efeito drástico sobre a qualidade dos resultados dos trabalhos que as pessoas fazem, né? Isso gera uma produção muito menor e uma produção na realidade de qualidade bem medíocre mesmo, né? Então, o importante é ver aqui quanto tempo você tá gastando como um roteador humano. Isso não é hora de a gente começar a colocar mais foco nisso aí, certo? E como é que o trabalho superficial, ele pode tá reduzindo o seu potencial de sucesso? É muito importante pensar nisso, certo? Por outro lado, trabalho focado. Finalmente, o que é trabalho focado? Trabalho focado tem a ver com as atividades profissionais realizadas num estado de concentração total, livre de qualquer distração. Esse tipo de trabalho, ele leva suas capacidades cognitivas ao limite máximo. E é por isso que ele cansa um pouco também. Isso é absolutamente normal. E, na verdade, esse tipo de cansaço é o que faz você aumentar os seus limites de trabalho forçado, né? Esse tipo de esforço, ele cria valor, né? Ele cria inovação, ele melhora sua habilidade na coisa que você tá fazendo, né? E ele é muito mais difícil de copiar, né? O trabalho focado, ele é essencial pra tirar toda a plenitude da sua capacidade intelectual e, na verdade, da sua capacidade produtiva, né? É muito importante saber que as pesquisas, as maiores pesquisas em psicologia e neurociência, elas mostram que o estado de tensão mental que geralmente acompanha o trabalho focado, ele, na realidade, é aquele cansaço que eu tava falando, lembra? Ele, na realidade, ele cria as condições pra aumentar ainda mais as suas habilidades. Então, é importante que você saiba que o esforço do trabalho focado, ele faz parte, né? E esse esforço, ele vai ficando cada vez menor pra você entrar no estado mental apropriado e realizar o trabalho focado de maneira cada vez mais simples. Então, quanto mais você trabalha focado, mais você tem facilidade disso daí, de fazer isso aí. Então, resumindo, trabalho focado é o trabalho concentrado sem distrações. Ele força suas capacidades cognitivas até o limite máximo. Ele cria nossos valores, aumenta sua habilidade. E os produtos desse tipo de trabalho são extremamente difíceis de copiar, por isso ele é tão mais valioso. Certo? Então, a gente entra no segundo conceito. Trabalho focado é igual a malhação pros seus neurônios. Isso não é brincadeira, não. Veja só, isso aí é importante entender o papel da mielina. E pra entender o papel da mielina na melhoria da performance numa atividade em particular, qualquer que seja que você tenha escolhido, é preciso ter em mente que qualquer habilidade, seja ela física, seja intelectual, um esporte, por exemplo, ela se resume a disparos que são integrados e coordenados de determinados circuitos cerebrais. Certo? Então, a ciência do aumento do desempenho, ela mostra que você melhora numa atividade à medida que você aumenta a quantidade de mielina em torno dos neurônios que participam daquela atividade. Ou seja, dos neurônios mais relevantes pra aquela atividade. Isso faz com que os circuitos envolvidos na execução dessa tarefa, eles sejam ativados facilmente, sem esforço. Por exemplo, o cara corre, 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 corre. Então, ele acostuma a disparar aqueles circuitos cerebrais. E aí fica cada vez mais fácil, porque eles ficam cada vez mais mielinizados. Isso aí é o que explica, do ponto de vista neurológico, porque o treino, porque os ensaios, porque a prática constante de uma atividade qualquer, ela funciona tão bem. Você ser bom em alguma coisa é você ter os circuitos neurais relacionados àquela coisa bem mielinizados. Então, de tanto disparar, eles praticamente disparam automaticamente. Quanto mais você se concentra, quanto mais você se concentra intensamente numa habilidade específica, mais você treina os circuitos neurais correspondentes a disparar coordenadamente repetidas vezes. Então, quanto mais você pratica, melhor você fica. Certo? Muito importante ressaltar que esse uso repetitivo de um circuito específico, ele aciona as células chamadas oligodendrócitos, que elas começam a envolver os neurônios dos circuitos em camadas de mielina. Isso daí, essas camadas de mielina, são justamente elas que fazem com que o impulso nervoso seja conduzido de uma maneira muito mais eficiente. Então, isso treinar, praticar, melhora as suas habilidades. Certo? Então, traduzindo, para que uma habilidade fique consolidada, você precisa praticar essa atividade. Fazendo isso, você fica cada vez melhor nela, né? Isso daí também explica porque se concentrar intensamente numa atividade importante, evitando qualquer tipo de distração, é a melhor maneira de isolar um determinado circuito neural a gerar a mielinização do mesmo. Ou seja, quanto menos barulho externo você tem, quanto menos distração, mais você se concentra, melhor você faz a sua mielinização, né? Então, é muito importante reparar também que é impossível criar qualquer coisa de real valor quando a atenção da gente está fragmentada pelas últimas notificações, sei lá, do celular, do WhatsApp, né? Das redes sociais, do e-mail, né? O que quer que seja que deixe a gente disperso. Então, colocando de outro jeito, né? Para criar qualquer coisa de real valor, é muito importante você ter um foco intenso, né? Então, só relembrando, trabalho focado é um trabalho concentrado, livre de distrações, que distende as suas capacidades cognitivas ao limite máximo, enquanto aumenta a sua habilidade de criar novos valores que são difíceis de replicar, certo? Daí a gente entra na terceira ideia, que é bem interessante também, a ideia de atenção residual. Veja só, quando você, por exemplo, passa de uma tarefa A que você está fazendo para uma outra tarefa B, a sua atenção não segue da tarefa A para a tarefa B imediatamente. Isso quer dizer que um resíduo da sua atenção permanece parado, pensando na tarefa A original. Ele não consegue se deslocar imediatamente para B, né? Então, as pessoas que experimentam os efeitos do resíduo de atenção após uma troca de tarefas, elas provavelmente vão demonstrar um desempenho pior na realização da tarefa seguinte. Ou seja, quando você começar a fazer a tarefa B, uma parte da sua atenção ainda está na A e você não vai fazer a tarefa B tão bem, né? Então, quanto maior o resíduo de atenção, pior o desempenho. Então, quanto mais você ainda tiver resquícios, né, de pensamento na atividade A, você pior vai desempenhar a atividade B. Esse conceito de atenção residual ajuda a explicar por que trabalhar com foco e com intensidade faz com que a sua produtividade aumente não em poucas, mas em múltiplas vezes, né? Quando você se concentra numa única tarefa desafiadora por um longo período de tempo, sem se distrair e sem trocar de atividade, você minimiza o impacto negativo desses resíduos de atenção causados pelas outras coisas que acontecem na sua vida, né? E fazendo isso, isso permite que você leve ao máximo, você leve ao máximo o seu desempenho e a sua produtividade em relação à tarefa que você está fazendo, que você está se dedicando. A ideia de aumentar o rendimento, por exemplo, é muito comumente espalhada por aí, né? Essa ideia de você ser multitarefa, ou seja, fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, né? Simplesmente não é uma boa estratégia. O Carl Newport, ele prova por A mais B isso no livro, né? Então, é muito importante salientar isso aí. Embora seja possível mudar rapidamente de uma atividade para outra, sempre às custas do desempenho em ambas as tarefas, né? Você pode mudar o dia inteiro, pode passar o dia saltando de uma atividade para outra, mas você sempre vai cair de desempenho porque vai faltar foco, né? Então, é muito importante saber que não é possível fazer duas ou mais coisas de maneira excelente ao mesmo tempo. Mesmo quando a gente se concentra em uma coisa de cada vez, as pesquisas mostram que a gente vai ter um nível de atenção abaixo do ideal cada vez que a gente mudar o contexto mental de um projeto ou de uma situação para outra, certo? Uma parte da nossa atenção sempre vai permanecer focada na última atividade. É justamente esse resíduo que a gente está falando aqui, né? Essa parte que fica presa na atividade inicial, que diminui a nossa capacidade de focar totalmente na próxima tarefa e que diminui o nosso rendimento. Então, um conselho muito importante do autor, o Call Newport, ele fala para a gente o seguinte, que para produzir no seu nível máximo, você precisa trabalhar por longos períodos com concentração total numa única tarefa e sem qualquer tipo de distração. Muito importante. É um conceito central do livro, né? Em outras palavras, o tipo de trabalho que otimiza seu desempenho é o trabalho focado, que é o objeto desse livro, né? O estudo desse livro aí. Então, a solução para acabar com o problema da atenção residual é bem simples, né? É criar, basicamente, blocos de tempo bem delimitados para suas sessões de trabalho focado, né? Como fala o outro autor daquele livro A Única Coisa, né? E em cada um desses blocos de tempo, você se concentrar apenas em uma única atividade, né? Como falou o Gary Keller naquele livro, A Única Coisa, que vale muito a pena ter nas nossas notas aqui também. Então, vamos lá. A quarta grande ideia são as quatro regras do trabalho focado. Então, depois de mostrar para a gente na parte 1 do livro por que o trabalho focado é a melhor estratégia para aumentar o rendimento da gente em uma determinada tarefa que a gente deseja fazer, o autor, ele prossegue mostrando para a gente como aplicar esse conceito na prática, né? E a gente faz isso através de quatro regras bem simples. No livro, ele divide essas regras, né? Cada uma dessas regrinhas tem um capítulo específico com historinhas, com dicas práticas de implementação, né? Mas eu vou falar para vocês aqui o essencial dessas quatro regras. Então, vamos lá. A primeira regra é, trabalhe duro. Parece óbvio, né? Mas é verdade, né? Apenas ter intenção de trabalhar com mais foco não é o suficiente. É preciso instalar sistematicamente novas rotinas, novos rituais para criar os novos hábitos que vão te levar a trabalhar com cada vez mais foco. Lembre que isso daí é a marca registrada das grandes personalidades humanas. Ele divide várias histórias desse tipo com a gente no livro, né? De várias personalidades que criaram trabalhos incríveis com bastante foco. Tipo Steve Jobs, Carl Jung, né? Jung, né? Enfim, muito interessante. Segunda regra do trabalho focado. Abrace o tédio. Aprenda a conviver com o tédio. A gente está tão viciado no ritmo frenético da atualidade que se por qualquer razão a gente tiver qualquer tipo de interrupção no turbilhão da gente, né? Seja alguns minutos que a gente esteja esperando um amigo ou que a gente está em uma fila de banco, a maioria de nós imediatamente vai correr para o smartphone e começar a verificar o smartphone compulsivamente toda hora, né? A gente tem uma tolerância baixíssima ao tédio, né? De milésimos de segundo, centésimos de segundo. Você se identificou com isso, né? Então tá, ó. É preciso construir e sedimentar o hábito de não ceder imediatamente as distrações à volta da gente e a gente se acostumar a tolerar, a abraçar o tédio, né? Isso aí faz parte, né? Toda vez que se sentir tediado, você fala de volta ao trabalho e volta, né? Então é interessante também usar os momentos vagos para refletir sobre algo importante ou mesmo para fazer uma pausa e fazer um exercício de respiração, né? Qualquer coisa diferente dos comportamentos habituais que a gente tem, comportamentos impulsivos, viciantes, destruidores da atenção, qualquer coisa desse tipo é válida, certo? Então vamos lá. Terceiro, terceiro ponto do trabalho focado, trabalho profundo, né? Deixar de lado as redes sociais. Se tem uma coisa que representa a superficialidade da vida moderna, isso definitivamente são as redes sociais. Então o calo conduz a gente para uma análise lógica do fato de que só porque existem alguns pequenos benefícios, né? Em ter redes sociais, em ter Facebook, em ter Instagram, por exemplo, você encontrar amigos de antigamente, manter algum tipo de relação, enfim. Isso não significa que vale a pena gastar tempo demais com esse tipo de recurso, né? Se a gente realmente tem vontade de viver profundamente, não só de fazer um trabalho profundo, mas de viver profundamente, né? Trabalhando, aproveitando cada momento da nossa vida, a gente pode usar o nosso tempo fazendo coisas muito mais interessantes, muito mais produtivas, muito melhores, do que apenas ver o tempo da gente escorrendo nas redes sociais, né? Então você não precisa abandonar as redes sociais de vez. O Call Newport não tem rede social, pelo menos até agora não tem, né? Mas a sua vida deve ser real e não virtual. Então essa é uma boa maneira de verificar se você realmente está comprometido em começar a sua prática de trabalho focado e de viver focado, né? Elimine o vício de desperdiçar seu tempo nas redes sociais. Por fim, a quarta regra do trabalho focado, que é eliminar a superficialidade, ou pelo menos reduzir ao máximo possível a quantidade de superficialidade na sua vida. Então, para cultivar o trabalho focado, é preciso drenar sistematicamente a parte superficial da vida da gente, né? E para isso a gente precisa basicamente se programar. Uma das grandes sacadas que o Call Newport fala para a gente no livro é basicamente agendar cada minuto do seu dia, né? E o objetivo desse exercício aqui não é ficar obcecado, tentando controlar cada minuto exatamente do seu tempo. O objetivo é trazer mais atenção, trazer mais consciência para o seu dia. Afinal de contas, a gente vive num turbilhão com tanto barulho mental que a gente acaba não prestando atenção direito às coisas que a gente está fazendo. Então, a ferramenta de gerenciamento de tempo número um é criar blocos de tempo, como a gente já viu naquela nota do livro A Única Coisa, né? Então, criar blocos de tempo para as atividades mais importantes. Então, é importante que você seja flexível à medida que as coisas evoluírem no seu dia, né? Mas lembre de sempre voltar ao compromisso de usar o seu tempo de maneira consciente, né? E de ir aos poucos diminuindo a quantidade de superficialidade na sua vida. Os resultados são fantásticos, você vai ver como é verdade isso aí, certo? Então, a grande ideia, número 5 do livro são as rotinas, né? Rotinas e rituais para transformar o trabalho focado no seu novo ritual, né? Então, a chave para desenvolver o hábito de trabalhar com foco total é ir além das boas intenções e adicionar rotinas e rituais à sua vida profissional, certo? Esses rituais, eles devem ser projetados para minimizar a quantidade de força de vontade que é um recurso finito, né? Como você já sabe, ela gasta, né? Quanto mais você vai usando sua força de vontade, mais vai gastando. Então, os rituais são feitos para diminuir a quantidade de força de vontade que você tem que usar, né? Para entrar nesse estado de concentração ininterrupta. Por exemplo, se no meio de uma tarde, né? Você está sem fazer nada e está só navegando à toa, né? Na internet ou nas redes sociais. Se de repente você resolve desviar a sua atenção e voltar para ela, voltar a sua atenção para uma atividade intelectual exigente, isso não vai ser tão simples de fazer, né? O motivo da dificuldade é aquele que a gente já viu. Para mudar o foco de uma atividade intelectualmente passiva, né? Para outra que exija esforço mental, você vai precisar acessar as suas reservas, que são limitadas, de força de vontade. Por isso que esse tipo de tentativa frequentemente vai falhar, né? E principalmente quando se trata de desviar a atenção de algo ultra rápido, ultra estimulante, como o rede social, por exemplo, né? Por outro lado, se você tem já implementados rituais, rotinas, né? Bem inteligentes, implementados de maneira inteligente. Por exemplo, um horário definido para você começar o seu trabalho focado, um lugar, um horário definido, um lugar silencioso, né? Uma música que você começa a ouvir, né? Você vai precisar recorrer muito menos à sua força de vontade, tanto para começar, como para manter o seu foco no trabalho em questão, né? Praticamente vai entrar no automático. Com a prática, você vai desenvolvendo a habilidade de entrar no seu modo de trabalho focado de maneira cada vez mais fácil, por mais tempo e por quantas vezes você quiser. É como um músculo. Quanto mais você exercita, tanto mais ele melhora, né? Então, o qual ele apresenta para a gente quatro diferentes filosofias de profundidade de foco, né? E encoraja a gente a descobrir qual que é dessas abordagens que ele falou no livro a ideal para a gente. Inclusive, você pode, durante uma parte da sua vida, usar uma e depois usar outra, enfim. Não é algo rígido, né? Então, primeiro ele mostra a filosofia monástica, né? A filosofia monástica, ela evoca a imagem de um monge, né? Um monge no mosteiro. Ele é removido das pequenas distrações da vida normal. Está desconectado das distrações internas. Ele está fora da Matrix. Ele está totalmente focado no que ele deve fazer, né? Obviamente, trabalhar desse jeito não é a melhor abordagem para a maioria das pessoas. Mas é uma estratégia extraordinariamente produtiva se você se identificar com ela, né? A segunda filosofia de trabalho que a gente tem, né? De trabalho focado seria a filosofia bimodal, né? Nesse modo, você vai alternar entre uma abordagem monástica, né? Aquela que você se isola completamente. E um modo mais engajado nas atividades diárias normais, como qualquer outra pessoa. No livro ele mostra, o Carl mostra pra gente, a história do Carl Jung, né? Ou do Carl Jung, que era um psiquiatra alemão, muito famoso na verdade. Acho que alemão, austríaco, né? Que alternava entre o consultório de psiquiatria dele e uma vida extremamente movimentada em Zurich, né? E uma abordagem monástica, quando ele se recolhia completamente no retiro dele nos Alpes, onde não tinha televisão, não tinha absolutamente nada, nem lareira, acho que só tinha lareira, não tinha eletricidade, pra realizar o trabalho intelectual dele e escrever os livros. Então ele ficava alternando entre uma coisa e outra. Depois a gente tem a filosofia rítmica, né? Onde a ideia básica é exemplificada no método de encadear hábitos usado pelo comediante americano Jerry Seinfeld, né? Ele escrevia basicamente uma piada todos os dias. Então toda manhã ele separava aquele tempo e escrevia uma piada toda manhã. Nesse modo a gente tá menos apegado a um cronograma particular, que a gente tá comprometido mais em criar um ritmo consistente de produção. Que pode ser, por exemplo, um ritmo diário, pode ser um ritmo de uma vez por semana, pode ser conforme seja melhor pra você. Cada um identifica como é que é melhor, né? Então, nesse modo, assim como o Jerry Seinfeld, que escrevia uma piada cada dia, a gente não quer quebrar a nossa sequência de sucessos. E por isso a gente tá sempre comparecendo ao trabalho, completando o trabalho, né? O trabalho focado no ritmo que a gente estabeleceu. Então você usa um calendário e vai marcando. E não vai deixando a peteca cair. E por último, a gente tem a filosofia de trabalho jornalística, né? Que inclusive, quando o Cole escreveu o livro, ele dizia que era a preferida dele, né? Nesse modo de trabalho, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que um jornalista, né? Que tá pronto pra escrever, cumprindo prazos, assim que a matéria aparecer. Então, assim, você tá sempre de prontidão, né? Sempre que a situação se apresentar, você se apressa em encaixar o trabalho focado na sua rotina, né? Essa abordagem era a preferida de Carl, e hoje em dia ele parece que usa também a filosofia bimodal. A sexta grande ideia do livro, o hábito número um, né? O que é mais importante pra você? E aqui eu queria fazer uma citação de um autor, de uns autores que eu acho muito legais, né? Os autores daquele livro fantástico, As Quatro Disciplinas da Execução, né? Eles dizem o seguinte, quanto mais você tenta fazer, menos você realmente faz, né? Então, a arte de executar e de finalizar, principalmente, né? Porque muita gente começa e não termina, mas a arte de executar finalizando trabalhos e tarefas importantes deve ser orientada pra realização de um pequeno número de objetivos muito importantes, né? É muito importante vocês verem também a nota sobre aquele livro, A Única Coisa, que tem aqui nas nossas notas também. Vale muito a pena, um livro incrível, né? Então, essa simplicidade de resolver, de colocar a sua atenção, ajuda a concentrar a sua energia em intensidade suficiente pra desencadear resultados extraordinários. Então, é muito importante, né? Você precisa identificar um pequeno número de resultados ambiciosos, de resultados realmente grandiosos. Então, durante os seus blocos de tempo, de trabalho focado, né? De, obviamente, muito importante, separar tempo pra fazer trabalho focado, você começar a dar os pequenos passos necessários pra atingir esses objetivos. Sempre com foco em derrubar o seu próximo dominó, como a gente fala naquele livro, A Única Coisa. Aqui também é muito importante lembrar que é muito mais fácil você dizer não às distrações superficiais quando você tem um motivo forte pra você conquistar aquilo que você deseja, né? Então, quando você sabe o que quer, quando você tem um motivo muito forte pra conquistar, pra ir atrás daquilo que você tá querendo, fica bem mais simples você dizer não pra coisas que vão distrair você, tirar você daquele caminho lá, né? Então, depois de a gente ter conversado isso tudo, o que é que é extremamente importante pra você? O que é que acende a sua chama da motivação, né? O que é... que tipo de resultado final você tem vontade de ter que vai compensar qualquer esforço que você precise fazer? Veja, saber isso é extremamente importante, isso é um assunto muito sério ao qual quase ninguém presta a devida atenção. E como eu sempre digo, se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer por você, certo? Então, vamos fazer uma pequena reflexão aqui e determinar isso. Dá uma pausa no vídeo, pensa um pouquinho sobre isso, ou então, depois do vídeo, pensa um pouco sobre esse assunto, certo? Qual é o seu objetivo número um? Um objetivo que seja desafiador, mas que seja possível de ser alcançado, né? Qual é o objetivo número um que você mais quer atingir nos próximos 6 a 12 meses e que vai ter um impacto tremendamente positivo na sua vida? A sétima grande ideia do livro é uma frase que ele fala durante o livro, né? Que é mais ou menos assim, é shutdown complete. Que seria mais ou menos como um desligamento completado, né? Então, veja só, é muito importante isso aqui. No final do seu dia de trabalho focado, você tem que encerrar suas preocupações relativas a questões de trabalho até a manhã seguinte. Isso quer dizer que quando você encerrar seu dia de trabalho focado, você realmente está encerrando. Então, pare de verificar mensagens do WhatsApp, pare de verificar e-mails ou qualquer outro tipo de coisa, né, que te remeta ao trabalho, que não seja absolutamente emergencial, depois que você encerrar. Pare de fazer replay mental de conversa, de situação de trabalho, pare de fazer plano sobre como é que você vai ter que lidar com situações futuras do trabalho que vão acontecer, né? Se você precisar, é muito importante, é importante desligar quando chegar na hora de desligar, né? Se você precisar de mais tempo pra cumprir alguma meta que não acabou naquele dia, você precisa cumprir. Então, estenda um pouquinho mais o seu dia de trabalho, mas uma vez que você encerrar suas atividades, sua mente deve ser deixada livre, você deve realmente acabar, parar com tudo, né? Tem décadas de estudos, né, em vários campos diferentes da psicologia que apontam pra esse tipo de conclusão, né? Descansar o seu cérebro profundamente e ir de uma maneira regular vai melhorar muito mais a qualidade do seu foco. Então, quando você estiver trabalhando numa tarefa, jogue duro, trabalhe duro, trabalhe focado. Quando estiver encerrado, encerre mesmo, pare, de uma vez, né? Seu tempo médio de responsividade em relação às outras pessoas, né? Resposta de e-mail, resposta de WhatsApp, de mensagem, de ligação, do que quer que seja, certamente pode até diminuir um pouco fazendo isso. Quando você resolve não dar toda essa atenção, e principalmente depois de ter terminado o seu dia. Mas isso daí vai ser muito mais do que compensado em termos de produção, né, de grande volume de trabalho e grande volume de trabalho realmente importante. Trabalho focado produz trabalho importante, trabalho difícil de copiar, lembra? Então, tudo isso graças à capacidade renovada de mergulhar mais fundo nas tarefas que são realmente cruciais, né? Muito mais do que seus colegas, por exemplo, que estão exaustos pelas tarefas superficiais. Então, não fique sobrecarregado, né? A sobrecarga, ela leva à exaustão que, por sua vez, diminui a sua capacidade de produzir. Muito importante, né? Apesar de um ritmo de trabalho forte, né? Vamos dizer, trabalhar com embalo, né? Vamos dizer assim, você tá embalado, tá no gás, né? Isso traz uma sensação incrivelmente gratificante, isso tanto em termos de criatividade, produtividade, de aprendizagem, né? E mesmo até de prazer, né? Isso daí é muito gostoso, mas também esse trabalho embalado, esse trabalho em alta intensidade, também demanda uma grande quantidade de energia, né? É preciso uma tonelada de energia pra ter um alto nível de desempenho no que quer que você esteja fazendo. Então, se você tá usando uma grande quantidade de energia, isso também exige uma recuperação muito mais profunda, né? É necessário que você se recupere bem mais. Então, uma ótima maneira de fazer isso é ter um limite claro pra colocar um ponto final no seu trabalho. Isso é muito importante, né? No final de cada dia, você tem um ponto claro, um divisor de águas mesmo, né? Então, o call, ele defende que esse ponto, ele é fundamental e ele conta, inclusive, no livro, como que é a rotina dele, que é bem engraçada, né? É um ritualzinho. Então, o ritual dele tem algumas partes. O ritual dele, na primeira parte, ele faz assim. Ele verifica se ele terminou todas as tarefas, né? Se ele cumpriu as metas que ele tinha separado pra aquele dia, né? Ele procura ter certeza de que resolveu tudo que era mais urgente, tudo que não poderia ter deixado de ser resolvido, né? Depois, ele verifica o que é que ficou incompleto e o que ainda precisa ser feito, né? E aí, ele planeja separar o tempo no dia seguinte, cria os blocos de tempo pra resolver aquelas tarefas que ficaram sem estar concluídas, né? Aquelas tarefas pendentes. E, por fim, depois disso, ele desliga o computador dele dizendo a seguinte frase, velho. É engraçado, né? Finalização do dia de trabalho completada, né? Ou shutdown complete, né? Como ele fala em inglês, né? Essa última parte, ele fala assim, que pode ser até meio boba ou até meio cafona, né? Mas ele tá basicamente declarando pro cérebro dele que ele trabalhou com todo afim que concentração possível e que a partir daquele momento ele tá colocando um ponto final no trabalho daquele dia. E ele garante que funciona, certo? Vale muito a pena tentar. Uma boa estratégia também pra fazer isso é o pôr do sol do trabalho, né? Entre aspas, isso daí. Nele, você basicamente desliga seu computador, se for o caso de trabalhar com isso como é o caso do call, né? Ou qualquer outra ferramenta de trabalho eu, por exemplo, saio do consultório, né? Ou saio da cirurgia você aprecia tudo que você fez naquele dia seus resultados faz os planos pra continuar o seu trabalho no dia seguinte limpa sua mesa arruma seu material, né? Enfim, você se coloca de prontidão pra que ele esteja tudo pra que esteja tudo prontinho pra você usar na sua próxima sessão de trabalho focado do dia seguinte e simplesmente aí você finaliza seu dia de trabalho afastando da mente todas as preocupações relativas a ele porque agora é hora de se recuperar, certo? Se precisar, você diga isso mesmo diga em alto e bom som algo como isso, né? Iniciando o desligamento dos motores preparar pra desligar os motores em 3, 2, 1 pronto, desligamento completado e aí esqueça simplesmente finalize seu dia certo? Então, enquanto você você tá pronto pra criar o hábito de desligar completamente após um dia intenso de trabalho focado e dar pro seu cérebro uma pausa um descanso um tempo mais do que merecido pra a recuperação seu rendimento no dia seguinte vai ser muito melhor vai aumentar muito mais por fim a gente vai agora a grande ideia número 8 do livro né? Viver de verdade requer foco mergulhe de cabeça nessa ideia certo? Viver profundamente não é pra todo mundo não isso requer trabalho duro é importante fazer mudanças você vai ter que fazer mudanças drásticas nos seus hábitos pra poder viver com a profundidade necessária né? Então, muita gente por aí vai encontrar um conforto em apenas ocupar a vida com atividades assim superficiais vai viver uma vida superficial e mesmo assim vai adorar isso aí né? A vida focada exige que você deixe muito dessas superficialidades dessas coisas pra trás ou que diminua bastante o desperdício do seu tempo com coisas banais né? Afinal de contas tempo é vida né? Então, tipo redes sociais mensais sem importância atitudes que são ineficazes que levam a vida rasa né? Elas devem ser deixadas o mais possível de lado pra viver uma vida focada né? Também tem as dificuldades naturais de empreender qualquer esforço pra produzir coisas melhores do que você é capaz porque no início você não vai ser capaz de ter o foco total você vai melhorando com o tempo né? Isso acaba assustando muita gente né? O esforço que é necessário fazer você é obrigado muitas vezes a confrontar a possibilidade de que o seu melhor ainda não é tão bom assim mas vai ser a medida que você praticar certo? Por isso tem muito mais gente criticando o mundo e o trabalho dos outros do que pessoas que estão realmente empenhadas em trabalhar profundamente pra criar algo melhor certo? Então é apenas queria lembrar vocês o seguinte uma coisa muito importante só quando a gente se dedica profundamente a criar algo que realmente tenha valor é possível melhorar a vida e o mundo e a vida tá cheia né? A história tá cheia de exemplos de que isso só pode ser alcançado através de um trabalho focado não tem outro caminho né? Não tem como você ganhar um prêmio Pulitzer por exemplo como ele fala no livro sem fazer trabalho focado não tem como você mandar um foguete pra lua sem fazer trabalho focado certo? você tá pronto pra começar a viver de verdade criar valor e fazer diferença na sua própria vida na vida da sua família da sua comunidade mesmo deixar a sua marca no mundo certo? É uma pergunta bem legal né? Então é hora de começar a trabalhar focado pra criar as realidades que você deseja ver então gente essas aqui foram as principais ideias desse livro incrível e agora eu vou compartilhar com vocês algumas das citações que eu achei mais legais um livro vale muito a pena e elas elas trazem o espírito do livro em pequenas frases aí pra vocês certo? Então vamos lá do Carl Newport o trabalho focado é o super poder do século XXI é muito legal trabalho focado não é um tipo de afetação nostálgica nem de escritores e filósofos do início do século XX ele é muito mais do que isso é uma habilidade de extremo valor nos dias de hoje inclusive cada vez mais rara certo? Outra frase muito legal dele existem duas habilidades fundamentais pra ter sucesso no mundo moderno a primeira a habilidade de dominar rapidamente coisas difíceis a segunda a habilidade de produzir em nível de elite tanto em termos de qualidade quanto de rapidez certo? Outra frase muito legal dele trabalho de alta qualidade é igual ao tempo de execução do trabalho vezes a intensidade do foco bem legal essa aí ele praticamente coloca uma forma de uma equação matemática outra pra tornar as coisas ainda piores no que diz respeito à atenção existem evidências crescentes de que a perda do foco causada por um período dedicado a atividades superficiais não pode ser revertida facilmente passe algum tempo no estado de superficialidade frenética e você irá reduzir permanentemente a sua capacidade de realizar trabalho focado então quantidade de distrações enfim resíduo de atenção tudo isso outra também bem legal uma observação frequentemente negligenciada sobre as pessoas que usam suas mentes para criar coisas valiosas é que elas raramente são inconstantes em seus hábitos de trabalho ou seja pessoas que criam muito valor elas sempre têm rotinas de trabalho raramente elas são inconstantes vocês trabalham um dia de um jeito outro dia de outro jeito elas geralmente têm rotinas rituais são constantes outra não faça intervalos nos seus períodos de distração para focar em algo em vez disso faça intervalos nos seus períodos de foco para se distrair então hoje o que a gente vê muitas vezes é a pessoa viver numa vida distraída e às vezes ela para para focar tem que ser o contrário e por fim grandes mentes como Steve Jobs e Darwin fizeram uso de rituais de trabalho não porque eles queriam ser extravagantes ou diferentes mas porque o sucesso nos empreendimentos deles dependia das capacidades que eles tinham de fundo no que estavam fazendo repetidamente certo os rituais aqui são a melhor forma de colocar seu sucesso no modo automático é simplesmente impossível ganhar um prêmio Pulitzer ou conceber uma grande teoria sem levar o seu cérebro ao limite então gente essas foram as ideias mais legais do livro e essas foram as frases mais simbólicas que eu encontrei lá queria agradecer a vocês pela companhia e dizer para vocês que foi um prazer enorme ver esse livro junto com vocês valeu um abraço bem grande e aí e aí Obrigado.